60 segundos, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto Bora Bandai, eu quero ver esses Super Saiyajins 4 fazendo as festas E Goku, Instinto Superior E Sberulé Eu quero Beast, o Gohan Beast Tem que ter Gohan Beast, se não tiver Gohan Beast Pô, mais de 24 mil pessoas Esperando pra ver as novidades Tá maluco papai? Isso aqui é Sparking Zero, meu cria Yes! Começou em, começou na favela Manda pra nós, bora! Budokai Tenkaichi retorna E eu botei Em 4K aqui a parada Vegeta Aí a fusão que nós já conhece Girino O brabo Pega a visão Do bagulho papai Acho que tá bom o volume Vou tirar essa legenda aqui Vou ativar a legenda Aí isso aqui a gente já viu, né? Esses personagens a gente já tinha visto Ribriani Vamos poder jogar com a mulher do amor Cara, eu gosto da Ribriani Dragon Ball Super, velho Tem muita gente que não gosta dela, mas eu gosto, mano Não vou mentir Yadirobe Spopovitch Olha o Yadirobe aí, ó Brinque, meu parceiro Eu sou o Samurai da Spadation Caraca, o Daburá tá bonitão, hein? Miss Satã vai ser meta Tem gente que riu de mim, hein? Miss Satã vai ser meta, meu parceiro Tô te falando Caraca, mano! Olha isso! Não acredito, mano Meu Deus do céu Olha o que o Spark in Zero vai trazer, cara A fusão daqueles caras do universo lá, mano Ah, não, meu irmão Meu coração vai sair pela boca, mano Eu esqueci até o nome desse gigante Tá porra, moleque Agora eu quero cumprir mesmo Goku Black Finalmente uma gameplay do Goku Black, hein? Blackzão da massa Mano, o gigante, velho Vai ter aquele gigante daqueles caras que faz a fusão lá do universo 3, parece Se eu não me engano é o universo 3 Bravo, brabo, brabo, brabo Salve de palmas, meu irmão O Spark Zero é o Spark Zero, papai Já, Bandai, só isso Que trailer e brabo, deixa eu voltar aqui Aqui no canal da Bandai de novo Meu irmão, olha isso aqui Eles vai trazer aquele gigantão lá, mano Aquela fusão que todo mundo queria que viesse em um jogo de Dragon Ball, ó Pera aí, para aí Passar mais um pouquinho aqui Aqui, ó, Ribriani, meu parceiro Ribriani Sinta o poder do amor no seu coração Ha, ha, ha Calendadinha assim I love o poder do amor Espopovt Espopovt Espopovt, meu cria Espopovt e Adirob Vai quebrar tudo Cadê? O gigantão Tá aqui, velho O Anihala O Anihala Olha isso, olha isso, velho Cara, isso aqui todo mundo sempre quis que viesse, velho E um jogo de Dragon Ball Esse cara aqui foi brabo no torneio do poder Isso aqui, os caras gostam disso aqui, meu irmão Isso aqui no torneio do poder Fez os guerreiros Z lutarem lado a lado Muito emocionante e legal e divertido Anihala 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 Chame como quiser Mas o importante é que vai ter esse bruto aqui, mano Isso aqui com certeza vai ser mais roubado do que o Osaru Não tem Osaru que bate de frente Sei porque gosta dela Por que, Anzin? Olha aí o lindão, velho Olha as habilidades dele, ó É uma coisa do anime, parceiro Se é aquele poder final que ele lança lá Aí vem as outras gameplays exclusivas aqui também, né? Que nós não tínhamos visto ainda Gokuzão aí Ó, o presságio, né? Goku Black tá muito lindo, mano Ele usou o ataque da Foice O mesmo que... O mesmo ataque que veio no... Que veio no Goku Black do Legends Esse aqui é o mesmo moveset do Goku Black Ultra do Legends Aqui, ó Aí, ó A intro do Goku Black Aí, ó, o ataque da Foice Meu irmão, isso tá muito lindo, velho Tá maluco A minha maior surpresa desse trailer novo foi isso aqui, ó Isso aqui, meu irmão Isso aqui, ó Os caras trouxeram o gigantão da massa O brabo, velho Do torneio do poder, ó Isso aqui é... Isso aqui é a maravilha Isso aqui é maravilhoso Queremos no TTT isso aqui Bom demais, meu irmão Muito brabo Muito brabo E se caso isso aqui vire um corte para vídeo Para me postar no canal É isso aí, rapaz E tá brabo demais Vou comprar o Spark Zero Se Deus permitir, meu cria Estamos nessa meta para comprar, hein Quem puder ajudar Enviar um pixinho Um pixinho de um real aí Vou deixar na descrição do vídeo também O live pix aí, beleza? Tamo junto, papai Falou, seus saiyajins Agora eu vou voltar para a live, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí